Lembrado por muitos Herança pra um sangue novo Deixou saudade pra um povo Que ouve sua canção Faço minha devoção Cantando pela querência Honrando minha existência E as coisas do meu rincão Tantas melodias Inspiração permanente Falando de nossa gente E de todas as andanças Pois tendo como esperança O gaúcho seresteiro Deixou para seu herdeiro Uma vida de lembranças Cauchadas, andarengo Para Pedro Fazem parte de um enredo Pois todos têm um sentido O mocinho do cinema Já sabia Se despedindo do mundo Disse adeus, pampa querido Gauchadas, andarengo Para Pedro Fazem parte de um enredo Pois todos têm um sentido O mocinho do cinema Já sabia Se despedindo do mundo Disse adeus, pampa querido Todos os sucessos Que gravam a sua história Em um passado de glória E fama reconhecida Mostrando na própria lida Seguindo o seu caminho Não contava que o destino Fosse lhe tirar a vida Tenho certeza Que ainda vive a cantar Deve estar em um lugar Longe do mundo cruel Porque sempre foi fiel A este paro querido Hoje tu tens como amigo O patrão velho do céu O chadas, andarengo Para Pedro Fazem parte de um enredo Pois todos têm um sentido O mocinho do cinema Já sabia Se despedindo do mundo Se despedindo do mundo Disse adeus, pampa querido O chadas, andarengo Para Pedro Fazem parte de um enredo Pois todos têm um sentido Pois todos têm um sentido O mocinho do cinema Já sabia Se despedindo do mundo Disse adeus, pampa querido Se despedindo do mundo Disse adeus, pampa querido Se despedindo do mundo Disse adeus, pampa querido Adeus, pampa querido O carta, muito confio O carta O cinta Obrigado.